Olá, o empresário de sucesso Ícones está no ar e hoje eu recebo Francisco Freitas, CEO da Francisco Freitas Group, diretor da Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas. Francisco, seja muito bem-vindo. A minha pergunta é, qual é a dica que você daria para quem quer empreender fora do Brasil? Entender que não há solução mágica. Existe um estágio, três fases, que você precisa ter a consciência, desenvolver um planejamento, estudo e pesquisa no país destino, trabalhando os investimentos em conformidade com a sua peça orçamentária. E muito importante nesse mercado, procurar conselhos e orientações de empresas profissionais que já percorreram na prática o caminho que você deseja percorrer. Muito obrigada, Francisco, pela sua participação. Estela, eu que agradeço, um prazer imenso aqui com vocês. Estarei sempre à disposição. Até a próxima, então. O Empresário de Sucesso Ícones fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.